Opa, qual foi, belezinha? Seu Kaique. Olha só, parceiro, eu já dei um toque aí no grupo do prédio, assim, foto, vídeo, essas coisas, só quando me encontrarem nas áreas comuns do condomínio. Informou? Não, mas é que eu só... Mas eu, mas eu... Pô, meu irmão, cadê seu senso de coletivo, pô? Se eu abrir essa sessão pra ti, tem que abrir pra todo mundo, isso aqui vai virar uma festa. Seu Kaique, acho que o senhor não tá me reconhecendo, né? Eu sou o Moacir síndico do prédio. Perdão. Isso, e eu vim comunicar que o senhor tá... tá devendo aí seis meses de condomínio, né? Caraca, meu irmão. Porra, desculpa, meu brother. Eu aqui falando... É cabeça, é agenda, é trabalho. Mas vamos resolver isso aí agora. Perdão. Ótimo, é bom o senhor se organizar, mesmo que o pessoal do conselho do condomínio... Fala, galera! Kaique Mazioli aqui. Olha quem tá comigo aqui, ó. Moacir. Ele que é o sindicato aqui do Condomínio Solar das Andorinhas. Infraestrutura completa, o melhor prazer pra tu que tem cliente. Desculpa, o que tá acontecendo aqui? Ô, Moacir, tô gravando stories aqui pro condomínio. Mas que stories? O senhor tá devendo seis meses de condomínio. Pô, seis meses, né? Tem razão, irmão. Pô. Isso aqui dá pro feed que vai gerar mais engajamento. Vem cá, cola aqui comigo. Qual que é seu Insta? Não, não, desculpa, peraí. Eu não tô com tempo pra essa palhaçada, não. Não tô pra brincadeira. Vamos direto ao ponto. O senhor tá devendo o condomínio. Vai pagar como no boleto? Boleto? Pode ser um pix direto pra conta do condomínio, se o senhor preferir. Olha só, Moacir, né? Meu irmão, não sei se tu sabe... Eu sou ator barra influencer, né? Eu não trabalho com essas coisas aí, não. Eu não trabalho com essas coisas, o quê? Pagar condomínio? Não, olha só. Tu não quer stories, não quer feed. Vamos fazer uma permutinha, beleza? Que permutinha? Tu calça quanto, meu brotherzinho? Ó, fechei essa parceria com esse Air Jordan aqui, ó. Tem dois meses, a nova coleção deles tá classudaça. Esse aqui só usei duas vezes pra uma sessão de fotos. Hã? Ah, tu tem um pé menor que o meu, né? Mas ó... Vem cá, tu puxa ferro? Olha só, essa proteína nova aqui tão lançando agora no mercado. É fabricada na Califa, meu parceiro. E eles tão com uma linha maravilhosa também, ó. BCAA. Além disso, tem agora o colágeno que eles tão lançando, que pra essa tua olheira aí, ó, vai cair como uma luva, hein? Tu não se cuida muito não, né? Pô, peraí. Tu vai de gravata nas reuniões de condomínio? Bala de goma? Cê curte? Isso aqui é lançamento, hein? Acabou disso aí. Pedala não? Domingão, ciclofaixa? Ó, cronometral treino ali. Rodízio terça-feira, hein? Cuidado e juízo. Ah, tu tem miopia, não tem? Ó, tu tá com quantos graus? Não, não, chega dessa enrolação. Chega. Não quero essas porcarias, meu Deus. Cê sabe muito bem o que eu quero. É, eu sei, eu sei. Olha, olha só, irmão. Faz muito tempo que eu não faço isso, mas aí eu vou abrir uma exceção pra ti, tá? Nossa, é impressionante. Eu tenho que suplicar pro senhor pagar o condomínio com... Com o meu Invisalign, né? Não queria, mas fazer o quê? Deixa eu ver esse sorrisão aí, ó. Ah, vai ficar ótimo. Vai apertar um pouquinho no molar, mas é coisa de três semanas, tá? Tem mais sete meses de tratamento incluso, tá bom? Ah, deixa eu pegar essa bala de bomba de volta, porque vai por mim. Esses dois aí não combinam, tá? Gruda tudo com uma porcaria. Seu Moacir, ótimo fazer negócio contigo, tá legal? Abração. Tchau, tchau, tchau.